é que que é isso tá bora lá né que ninguém é de ferro na caraca minha namorada ó igualzinho cara tá tem algumas missão para completar né porque eu vi eu tenho que ficar perto de 5 com o psignato vou aceitar tá chover no mapa para cá já tem um tá falando que tem um pra cá aqui ó achei né esse joguinho aqui né beleza achei ó tá pra lá tem mais um então vou pra lá já é nesse portal pra vocês verem como que ele funciona tá eu acho que eu passei ele não acho não subir mais um pouco vou subir ali em cima daí acho que ele vai tá lá que tá aqui ó ainda bem que eu encontrei ele opa aqui embaixo tem mais um então vamos lá a minha namorada pelo que eu vi não tem muitos doloros titãs por aqui tá né nossa eu nem percebi que eu fiquei quieto nossa tá aí tá pra cá né opa ó a noite aí é ter o som e aí o senhor fodou me atacando não não ataca não nota ó os bichos me atacando aqui eu só quero completar a missão não tá só preciso achar mais dois ó o senhor fodou me caçando cara não beleza né pode falar um que parece ser um protosseratops caracos pterossauros aqui me caçando vem namorada não faz nada também ó olha pior casal do mundo hein não ajuda o namorado que não ajuda os caras me matando aqui ó ó ó dando coice só né caraca é a namorada não me ajuda também né né na vida real e no jogo caraca mas cadê não acho mais compis os bichos que não sai cara se eu pudesse correr eu acho um estrodom eu não vou pra lá vou procurar o comp na marra ó mas os bichos não me deixam em paz não me deixem aqui tem um achei achei aqui achei aqui cadê não acho perdi dele perdi o bicho cadê vou procurar o ai tá em cima a problema esse bicho é pequeno caramba não mataram não morrer coisa cara a perdi a missão a já sei eu consegui perdi dois morfodon aqui mesmo ao morrer sai a homens é mas é que isso aqui tá aqui eu entro aqui na floresta acho que isso não vão me pegar eu vou me jogar no void não dá saia mano os caras aqui não me deixam em paz que coisa tenho que usar o poder do comunismo cara pra conseguir completar essa missão aqui cara o bicho não me deixa em paz ó pra lá tem pra lá tem não eu vou fugir para aquele portal eu vou aproveitar e já ver né ó ó faltou um dolor titanha galera se vocês quiserem uma continuação aqui tipo transformar isso aqui numa série eu posso transformar tá o que que aqui é um campo aberto tá eu não entendi muito bem se alguém que tem o jogo saber pra que que serve isso aqui deixa nos comentários tá bom tá bora voltar aqui pro portal né então tá completar essa missão acho que vou trocar de missão tá acho que agora tá mais de boa ah não tem um lá em cima lá pra frente ué ah eu voltei pro portal voltar lá bora lá pessoal acho que pro vídeo não ficar tão longo eu vou ah não eles vão eu vou trocar de missão já que não dá nem pra trocar a missão bem pessoal esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostou deixa seu like se inscreve e ative o sininho partilha do canal se inscreve no canal e comenta o seu vídeo falou galera até o próximo vídeo tchau